Yasmin não perdeu tempo e foi logo testar os novos brinquedos e aparelhos do poliesportivo. Para treinar, ficar forte. Em um mesmo espaço, várias modalidades de esportes. Dos movimentos sincronizados das ginastas aos golpes precisos dos lutadores. A reunião de atletas e moradores foi para conhecer as mudanças na estrutura do poliesportivo do bairro Roosevelt. As construções começaram em agosto. Entre as principais mudanças estão a piscina com aquecimento, reforma no parquinho e a manutenção na iluminação. A revitalização faz parte do programa da Prefeitura de Uberlândia e da Futel, Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, que quer fazer o mesmo com outros 16 centros esportivos da cidade. Tem quatro anos que eu faço zumba aqui, faço exercício. Eu faço em todos os polies, adoro. Eu prefiro aqui do que as academias. Meu enteado já faz aula aqui, então a gente já vem acompanhando ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que tudo que vem para melhorar para a população, acho que é válido. A revitalização de todas as unidades deve custar 1 milhão e 200 mil reais. A reforma do poliesportivo do Roosevelt foi feita com recursos da iniciativa privada. Segundo o diretor-geral da Futel, essa é uma saída para conseguir mais investimentos para o setor de esporte. A Futel é extremamente limitada orçamentariamente. Essa unidade foi promovida por revitalização com parcerias, com a iniciativa privada, com empresas, com investimentos de locação de equipamentos que nós temos como Arena do Sabiazinho. Nós pegamos recursos e nós estamos locando os equipamentos em contrapartida do material com o chão. Hoje, quem estreou as quadras do poliesportivo do bairro Roosevelt foram as crianças da Futel. Mas daqui a 10 dias, este será um dos cenários do maior evento estudantil da América Latina, os Jogos Universitários Brasileiros. Uberlândia vai sediar com quase 5 mil atletas. Isso traz desenvolvimento econômico, investimento, visibilidade de Uberlândia lá fora e um incentivo para a prática ao esporte, para a juventude, para as crianças que vivem o momento de celebração do esporte. Os Jogos começam no dia 14 e vão até o dia 29 deste mês. Serão 13 modalidades com equipes masculinas e femininas. Mais de 520 instituições de ensino superior vão participar do campeonato em Uberlândia. Mas até lá, os esportistas iniciantes vão aproveitando das melhorias no poliesportivo. Tem mais segurança, não tem perigo de machucar.